Estou profundamente honrado por receber este prêmio pelo nosso trabalho. Como músico, sei que as palavras são ferramentas fracas para comunicação de emoções, mas sei que as artes e o ambiente transcendem as palavras. Dependo do ambiente para demonstrar o meu amor. Para expressar minha afeição profunda de amor, ofereço uma flor. Para tomar uma decisão crítica, vou à terra consultar e honrar os meus antepassados, cujos corpos se tornaram num só com o ambiente. Levo flores para eles, como os meus filhos e netos farão por mim e, nesta maneira, o ambiente transcendem o tempo. É por causa do meu amor pela terra que me tornei na pessoa que pretendi ser. Cada um de vocês pode ser essa pessoa, reconhecendo que o ambiente vos ama e encorajo-vos a honrá-lo. Faço o meu trabalho para contribuir na satisfação das necessidades básicas humanas. O acesso de água e saneamento, nutrição, saúde, são precondições para o desenvolvimento do meu país e de respeito pelos direitos humanos. Pretendo contribuir para a construção de um país melhor, onde as crianças cresçam sem doenças de origem hídrica e falta de higiene e saneamento, onde o ambiente sorri e faz sorrir. Estou grato à família Goldman por este prémio. Obrigado àqueles que apresentaram o nosso trabalho ao senhor Goldman e ao mundo. É com humilde orgulho que aceito o prémio, que reconheço não só a mim, mas também aos líderes comunitários, à minha família, às equipes dos maçucos e da estamos, sem cujo apoio não seria possível. I'd like to ask a permissão, se é possível, sing a song. But I want to say that when I go to the community to sing a song, I'm not singing alone, because I'm not singing for my community. I sing with the community. So now you are my community and you are going to sing a song with me. And I want to say that the song is so easy. Just follow me what I'm saying to you. It's easy. It's easy. And I want to say that the song is so easy. Thanks a lot. I want to translate to the song. Thanks so much. I just want to translate this song, I'm saying, when I say, to somebody, to somebody, I'm saying, let's wash, let's wash our hands. Can children be healthy, mother be healthy, and all the community be healthy in our community? Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aplausos